Muito bom dia a todos. A PRF registrou um grave acidente de trânsito aqui no contorno de Mandaguari na madrugada desta segunda-feira dia 11. Infelizmente, um rapaz de 30 anos perdeu a vida nesse acidente. Esse acidente foi por volta de meia-noite e 20, além do quilômetro 205 da BR-376. Um veículo Gol, conduzido por um rapaz de 34 anos e com passageiro, esse rapaz que morreu, o seu irmão de 30 anos, esse veículo Gol transitava pela contramão de direção aqui no contorno de Mandaguari, quando colidiu frontalmente contra um veículo ágil, conduzido por um rapaz de 32 anos. Esse veículo ágil com placas de jandai do sul. Infelizmente, o passageiro do veículo Gol foi ejetado para fora do veículo, o que indica a possível não utilização do cinto de segurança. E com isso, ele caiu no asfalto e morreu no local. Os condutores sofreram ferimentos graves. Eles foram encaminhados aqui aos hospitais da região. Haviam latas de cerveja dentro desse veículo Gol. A PRF fará o boletim de acidente de trânsito e após o remeterá à autoridade policial. Para lembrar que a PRF está com a operação Nossa Senhora Aparecida, essa operação iniciou lá na sexta-feira e se estende até amanhã, dia 12. E a PRF frisa a importância, a necessidade de dirigir com prudência e com respeito às leis de trânsito.